Muito boa tarde, bom dia para vocês, meus alunos Como é que vocês estão? Espero que bem A nossa videoaula, nosso componente curricular de português Lembrando que nós estamos na 27ª semana Olha, já são 27 semanas de videoaulas Então assim, já tem bastante tempinho que nós estamos aqui com vocês Aí na sua casa, tentando nos aproximar Para que vocês não fiquem sem os conteúdos escolares do ano letivo de 2020 Desde já, pegue o seu material, o seu livro É que o nosso assunto está baseado na página 136 e 137 O objetivo da nossa aula de hoje é a gente reconhecer a adequação em número, gênero Entre artigo, adjetivo e substantivo Eu vou compartilhar aqui a tela agora Para que vocês possam prestar atenção Nas explicações E aí vocês podem também acompanhar com o material de vocês em mãos Vamos lá? 20ª semana, 27ª semana Conteúdo, né? Nosso componente curricular de português Então, qual é o conteúdo para a gente estudar? A gente vai estudar o que? A gramática, né? Concordância Então, é a combinação do artigo, do adjetivo e substantivo E o que é essa concordância? A concordância consiste na correta combinação entre pronomes e ou substantivos Com adjetivos em relação a gênero, número e grau A chamada concordância nominal E na correta conjugação do verbo Chama-se conjugação concordância verbal Mas hoje a gente vai estudar a questão Dessa combinação entre artigo, adjetivo e substantivo Que é a nossa concordância nominal Ok? Página 186 do livro de português de vocês Vamos prestar atenção Né? Então, o artigo e adjetivo concordam com o substantivo A que se referem em gênero Então, quando eu digo que se referem em gênero Vão ter que combinar masculino e feminino Quando eu digo número Combinar singular e plural Ok? Então, o artigo e adjetivo concordam com o substantivo A que se referem em gênero Gênero quando se referia masculino e feminino Número quando se referia singular e plural Exemplos, né? Então, olha aí os exemplos Os gatos são bonitos, olha Os pelos são macios, né? Há uma combinação Há uma concordância aí entre esses elementos Os artigos, né? Aí nós temos aí substantivo E nós temos aí adjetivo Nas frases, né? Então, todos os elementos Eles estão em concordância Então, quando eu digo Os gatos são bonitos Os pelos são macios Então, aí houve uma concordância Entre artigo, adjetivo E substantivo Em uma frase Vamos aqui na regra geral da concordância nominal Regra geral O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo Devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem Exemplos Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados Então, olha Os é um artigo masculino plural Nossos, pronome, masculino plural Dois, é um numeral Brinquedos, é o substantivo dessa frase Preferidos, é o adjetivo Olha os elementos Eles estão em concordância Então, olha Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados Então, houve uma total concordância de todos os elementos aqui nessa frasezinha Observe que o artigo os e o pronome nossos O numeral dois e o adjetivo preferidos Referem-se ao substantivo Né? Esse substantivo Ele está no masculino plural Então, olha Brinquedos Brinquedo é um substantivo masculino E ele está no plural É brinquedos Por isso é que eles estão todos no masculino plural Então Perceberam a combinação de todos os elementos? Artigo Pronome Adjetivo Para concordar com quem? Com o substantivo aí Na frase Aqui a gente traz a concordância nominal, né? Vocês vão se aprofundar mais na frente Mas aí eu trouxe aqui É... Esse quadradinho aqui, né? A posição do adjetivo na frase Interfere na concordância Então, se o adjetivo mudar Vai também mudar Vai interferir aí nessa concordância, né? Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos Nesse caso aqui, olha Ele pode concordar com os dois Ou com o que está mais próximo Olha aqui Novos Aqui é o adjetivo Então, aqui tem dois ou mais substantivos Então, tem dois substantivos Blusa e sapato Blusa e sapato Novos Então, ele vai concordar Com os dois Ou com aquele que estiver mais próximo Olha a setinha aqui Compreenderam? Olha a mudança agora Blusa e sapato novo, olha Blusa e sapato novo, olha Olha, concordou com o que está mais próximo, olha Sapato novo Nova blusa e sapato Olha a mudança aqui Da posição do adjetivo, né? Tá vendo que o adjetivo vinha depois do substantivo Nesse caso aqui, ele está vindo antes Ok? Se o adjetivo vier antes Concorda apenas com o que está mais próximo Olha Nova blusa e sapato Pode concordar com blusa e sapato? Não Só vai concordar com o que está mais próximo Nova blusa Nesse caso aqui Blusa e sapato novos Os dois concordam com novos Então, aqui são dois substantivos Que depois dele vem quem? O adjetivo Então, aqui ele concordou com os dois Porque está depois do substantivo De dois ou mais substantivos E aqui, nesse caso Concordou com o que está mais próximo, né? Então, o substantivo aqui Concordou com o adjetivo Que ele está mais próximo E assim vai ocorrer também aqui Nas outras demais frases Tomate e alface saborosos Tá vendo? Tomate e alface saborosos Saborosos aqui é o adjetivo Tomate e alface são os substantivos Dois ou mais substantivos concorda? Pode também concordar com o substantivo que está mais próximo Tomate e alface saborosos Então, alface saborosa Aquele que está mais próximo Mudou a posição do adjetivo Olha aqui O adjetivo estava depois do substantivo Agora ele vem antes Então, concorda sempre com o que está mais próximo E aí na página 187 do livro de vocês Tem aí um quadradinho, né? Na verdade 186 do livro de vocês Mostrando Que o artigo adjetivo Concorda com o substantivo A que se refere Em gênero masculino e feminino Em número singular e plural O gato ficou Com os pelos macios Quando se refere aí Olha O artigo Os Substantivo Pelos Adjetivo Macios Né? Então, concordou em gênero e número Gênero masculino Ou feminino Plural Singular Ou Número plural Ou singular Ok? Página 187 do livro de vocês Vamos responder aí Esse item 2 E os demais vocês respondem aí Com a ajuda do seu monitor Ou em casa mesmo Aí, viu? Presta atenção Questão 2 Página 187 Complete as frases Com as palavras Entre parênteses Faça a concordância necessária A Flores do jardim São E Aí nós temos aí Olha O artigo O Né? Nós temos O substantivo bonito É... Adjetivo aí Olha Substantivo Adjetivo Bonito Perfumado Então, como é que ficaria Essa frase aí? Ficaria O flores Não Você vai fazer o quê? Você vai fazer a troca, né? Você vai trocar esses elementos aí Então, se Se refere na frase A flores A flores Então, não vai ser o flores Vai ser o quê? As flores, né? Então, vai ocorrer a troca de elementos, né? Aí, o artigo ele passa a ficar o quê? No feminino, né? Então, O é um artigo no masculino Aí vai ocorrer a troca do elemento, né? Do artigo O pelo artigo AS No feminino Então, olha As flores do jardim são bonitas e perfumadas As flores do jardim são bonitas e perfumadas Você vai colocar aí no item A Viu? No item B Atores muito animaram parte da festa Aí vocês têm aí, né? Um engraçado e bom Entre parênteses E como é que você vai encaixar Esses elementos aí nessa frase Para ocorrer a concordância, né? Então, olha Se é atores Vai ser um atores? Não Porque aí o artigo não está concordando com o substantivo Porque um está no singular e o outro está no plural Pode falar um atores Um atores Seria o quê? Um ator Então, uns atores Muito Engraçados Né? Muito ideia de intensidade Engraçados Animaram Boa parte da festa Olha Bom é masculino Boa é no feminino Então, olha Uns atores Muito Engraçados Animaram Boa parte da festa E aí vocês Fazem aí A concordância Correta Desse item B No item C Comi Empadinhas E tomei Vitamina Nós temos aí Um delicioso Um geladíssimo Então, olha Comi Umas Empadinhas Deliciosas E tomei Uma Vitamina Geladíssima Lembrando que você vai trocar Ah, professora Mas aqui não está dizendo que aqui é um E delicioso Sim Mas para fazer a concordância aqui na frasezinha Você vai ter que trocar os elementos Se ele estiver no masculino Vai passar para o quê? Para o feminino Se ele estiver no singular Vai passar para o plural Vai depender dos itens que estão sendo Mencionados aqui na nossa frasezinha Ok? Estão sendo falados aqui Então, olha Você está falando em empadinhas É mais de um empadinhas Então, eu comi Umas Umas Pode ser duas, três, quatro Então, não é uma É umas Duas, três, quatro Empadinhas Então, eu comi umas empadinhas Deliciosas Né? E tomei Uma Vitamina Porque não pode ser Umas vitaminas Olha Umas não pode ser Porque o vitamina aqui Está no singular Então, uma Vitamina Geladíssima Né? Que não vai botar geladíssimo É geladíssima Ok? Então, funciona dessa forma A concordância Você vai combinar os elementos E Sempre que necessário Você vai fazer a troca Desses elementos Se precisar Fazer a troca Entre gênero Né? Masculino Ou feminino Número plural Ou singular Ok? Então Fecho aqui a minha Videoaula de português E vocês têm aí A página Cd86 Cd87 Para estar desenvolvendo Essa atividade Referente A esse assunto Da gramática De concordância Ok? Um beijão 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 Um beijão